Mudando a região do console para adicionar o cartão em Dólares, aperta o botão Diminuo, o Start, em Configurações, Sistema, Idioma e Localidade. Localidade, Idioma, Inglês, Localização, Estados Unidos e Reinicia o Console. Assim que o console reiniciar ele vai estar em Inglês, vá até Games, usar o código e digitar os 25 caracteres. Pronto, assim que digitar, aperta o Start. E ele vai dar o valor do cartão do código. É só confirmar que os créditos estão adicionados à sua conta. Obrigado.